Se é morta, bebe Jesus voltará, bebe virá, bebe virá, bebe Jesus voltará. Quem te acorda, sua vida é seta, bebe Jesus voltará, bebe Jesus voltará. Bebe virá, bebe virá, bebe Jesus voltará. Vem te colocando para os pecadores, bebe Jesus voltará. Não haverá mais tristeza, bebe Jesus voltará. Bebe virá, bebe virá, bebe Jesus voltará.